Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês que querem fazer um churrasquinho aí no fim de semana e de repente quer uma maionese, uma salada, então eu vou estar ensinando para vocês fazer uma maionese sem ovos, um copo de leite, eu coloquei aqui 200 ml de óleo, mas pode ser mais ou menos, duas colheres de sopa de limão e uma colher de café de sal, tempero você pode colocar a gosto, eu coloquei ervas finas e esse tempero de limão, ervas finas e vou bater tudo no liquidificador e vou estar mostrando para vocês aqui o final como que vai ficar, vou colocar todos os temperos aqui no liquidificador, o óleo é por último, porque aí você vai colocar o tanto que você achar de acordo, né? Não posso colocar 200 ml de uma vez, a colherzinha de sal, se ficar com pouco a gente pode colocar mais e as ervas, agora o sal a gente tem que colocar devagar Eu coloquei todo aquele óleo e peguei mais 100 ml, porque não deu ponto ainda, tá? Então vamos ver agora Então pessoal, terminei agora de bater, vamos virar para ver o ponto que ficou e ver se ficou bom, né? Olha, esse aqui é para acompanhar um churrasquinho, para você fazer uma salada, só que na hora que você colocar ela na geladeira, ela vai ficar bem durinha, igual a outra maionese, porque agora eu usei o leite que não estava gelado, se você usar ele gelado, melhor ainda, mas ficou excelente, para você, pode comer com pão, pode comer com churrasco, pode fazer uma salada e está colocando, um sabor muito bom Vou experimentar aqui Eu creio que você vai gostar muito, olha aqui, ela fica assim, ó, nem cai aqui da colher, Tá vendo? Bem consistente, ó, para acompanhar um churrasco é maravilhoso, para uma salada, aí vai ficar no teu critério, para o que você quer, você pode colocar assim um tempero à vontade, se você tiver outros temperos, pode estar colocando também, eu sei que eu adorei, coloca numa vasilha que veda bem, porque senão ela vai, pode azedar, é bom você fazer o tanto que você vai estar consumindo, essa daqui ela gira e fica bem vedada, e é isso pessoal, espero que vocês gostem desta receita, curtem, deixem o seu like, ativem o sininho das notificações e um ótimo dia para vocês!